E você, já acorda cansado, sem disposição para enfrentar o seu dia a dia? Intercoil Colchões pode ter a solução. Presta atenção, porque a gente sabe que em matéria de colchões, vocês têm o que há de melhor no mundo, é isso Simens? O que há de melhor no mundo, Júnior, em todos os colchões da Intercoil. Quanto tempo de mercado da Intercoil? 26 anos no mercado. É tempo, não poderia ser diferente. E toda essa tecnologia, a sua disposição, com preço muito acessível, quer ver? Esse aí é o Minnesota. Esse é o conjunto Minnesota, o colchão tem 28 centímetros de altura, Júnior. Molas ensacadas individuais, uma a uma, quando um se mexe. Isso significa o quê? Quando um se mexe, o outro não sente. Maravilhoso. Tecido em fibra natural de bambu e eucalipto. Deixa eu ver, gostoso, hein? Muito bom. E viscoelástico, Júnior, com a espuma da tecnologia da NASA. Conforto máximo para você, arrebenta no preço. No preço nós vamos arrebentar. Estamos anunciando o conjunto 138 por 188 a R$ 999 e ainda facilitamos em 10 vezes. Visa Master ou hipercário. O que você quer mais? Vem correndo para a Intercoil. São sete endereços. Todas as lojas de fábrica com estacionamento. Essa bem no centro da cidade. 7 de setembro, esquina com a Brigadeiro Franco na frente do shopping Curitiba. Telefone aqui, Simenez. O telefone daqui é o 378-3372. Não esquece, Intercoil Colchões. Loja de fábrica, venha para cá.